Pelos Olhos da Fé Pelos Olhos da Fé Se fez malveitor para nos dar a redução Valoriza, amigo, seu sofrimento e morte de cruz Para te salvar o meio do Jesus, estende suas mãos Chegando ao Golgotha, pregaram na cruz o meu Salvador E enfrentou seus alcozes e acusações por nosso portão Perdoa, ó Pai, pois não sabem o que fazem, assim suplicou Sendo o rei dos judeus, entre dois malfeitores, sua vida doou Valoriza, amigo, estes gestos de grande amor Por mim, por ti, se fez malveitor para nos dar a redenção Valoriza, amigo, seu sofrimento e morte de cruz Para te salvar o meio do Jesus, estende suas mãos O sol escureceu de alto abaixo O véu se rasgou Clamando ao Pai, rendeu seu espírito Jesus expirou Ele foi sepultado, porém, entre os mortos Cristo foi vencedor Para nos dar a redenção Para nos dar a vida eterna Para nos dar a vida eterna No terceiro dia, ele ressuscitou Valoriza, amigo, estes gestos de grande amor Por mim, por ti, se fez malveitor Para nos dar a redenção Valoriza, amigo, seu sofrimento e morte de cruz Para te salvar o meio do Jesus, estende suas mãos Valoriza, amigo, seu sofrimento e morte de cruz Valoriza, amigo, seu sofrimento e morte de cruz Vai, Sundays, 10, 5, 10, 11, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 13, 34, 15, 16, 16, 16, 18, 16, 17, 17, 18. O que é isso?